A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ela nos ajudava então a compreender os benefícios para todos aqueles que conseguem ultrapassar essas dificuldades para que dessa forma então cheguemos até essa fonte viva. Nós então, meus irmãos e irmãs, também refletimos os benefícios daqueles que chegam até a essa fonte da água viva que é do próprio Jesus Cristo. A partir do momento que a alma consegue estar em sintonia com Jesus Cristo, isso provoca na sua vida determinadas expressões que ajudam a compreender a presença de Deus na vida daquela alma. E quando essa alma, portanto, encontra com Deus, quando essa alma encontra com Jesus Cristo, ela então passa realmente a poder sentir essa presença a partir da leitura das dificuldades da sua vida, sempre à luz da fé, a leitura da sua própria vida a partir da fé, mesmo diante daquelas circunstâncias que nós somente sentimos, mas não podemos experimentar, ver, tocar com os nossos olhos. Eu tocar com as nossas mãos e ver com os nossos olhos. Ou seja, muitas vezes, nós somos mais pragmáticos em determinadas circunstâncias de nossas vidas. É muito mais fácil nós lidarmos com o que nós vemos, com o que nós tocamos e temos mais dificuldade de podermos justamente ver aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não experimentamos e ali está a nossa vida de fé. É por isso a dificuldade, muitas vezes, que nós encontramos em relação à nossa fé. Essa dificuldade que diz respeito, por exemplo, a como eu posso entender a vontade de Deus na minha vida, como eu posso entender a voz de Deus, já que me dizem que Deus constantemente fala na minha vida. Então, como eu posso escutar a voz de Deus, como eu posso entender a Deus nestas circunstâncias da minha vida, todas essas respostas, elas nos são dadas a partir da graduação da nossa fé, a partir da profundidade da nossa fé. E, portanto, nós poderíamos já nos perguntar, como é que está, portanto, a nossa fé? Já fizemos experiências de encontro com Jesus Cristo? Veja, estamos na última semana da quaresma, tem por propício caminho para que, dessa forma, então, nós possamos identificar, de fato, o quanto o Senhor realmente sempre está presente, nos acolhe com a sua misericórdia. Como o Senhor, portanto, Ele quer que nós estejamos no seu convívio, na sua presença. E é a partir daí, portanto, que nessas perguntas que eu faço, nessa resposta, a partir desse itinerário quaresmal, eu posso, de fato, chegar ao entendimento profundo do que significa a pessoa de Jesus Cristo na minha vida. Como eu posso sentir a presença de Deus na minha vida? E a partir daí, então, a minha fé, ela me faz entender que a presença de Deus, ela acontece na minha vida a partir do momento em que eu sinto serenidade, paz interior, equilíbrio. E aí, esses sentimentos, eles acontecem quando realmente eu estou em sintonia com Deus. Quando eu deixo que Deus, de fato, possa provocar na minha vida, iluminar a minha vida, para que a minha vida possa realmente ter esse sentido da presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter cuidado, para que a presença de Deus não se torne um sentimentalismo. A presença de Deus também acontece quando eu tenho a capacidade de poder viver a caridade, ou seja, nessa dimensão do outro. Eu sinto, no relacionamento comigo mesmo, esta serenidade, este equilíbrio, eu sinto esta paz interior, que me faz, então, poder me colocar diante das circunstâncias da vida, até mesmo daquelas mais exigentes. E, mesmo assim, poder saber entender tanto as dificuldades como as alegrias, como o crescimento e amadurecimento na minha fé. Só que a fé não é sentimentalismo. Então, eu também posso traduzir a presença de Deus na minha vida, a partir do momento em que eu faço a caridade, ou seja, eu sou capaz de poder me voltar para o outro. E, nesse relacionamento com o outro, que se dá na sociedade, se dá no trabalho, se dá em casa, se dá na paróquia, se dá na comunidade, nesse relacionamento com os outros, eu também posso expressar a presença de Deus. Como é bom poder ser, para a vida do outro, presença de Deus, quando o outro percebe que, na minha vida, Deus está presente. E, assim, então, eu posso transmitir a presença de Deus para o outro, quando, justamente, primeiro, eu tenho a capacidade de poder saber escutar verdadeiramente o outro. não escutar somente o que eu ouvir dizer do outro. Ou seja, muitas vezes, me disseram alguma coisa daquela pessoa, então, aquela pessoa é desse jeito. Não? Ou seja, o outro também deve ser escutado por mim diretamente. Mas, é claro, você sabe muito bem que, para poder falar ao outro e escutar o outro, é necessário, também, uma exigência de nós mesmos. Podemos ultrapassar os limites da minha vergonha, da minha timidez, das minhas indiferenças, dos meus preconceitos, muitas vezes, dos meus medos, para que, dessa forma, eu possa chegar até aquela pessoa e poder escutá-la verdadeiramente. A partir do momento que eu escuto aquela pessoa, eu passo a conhecer aquela pessoa. E, conhecendo aquela pessoa, eu conheço tanto os dons, eu conheço as potencialidades, eu conheço todos os aspectos positivos que aquela pessoa tem, mas, também, eu passo a conhecer os limites, eu passo a conhecer, quem sabe, até mesmo os pecados, eu passo a conhecer, sobretudo, aquilo que ela precisa para que eu possa ajudá-la no que eu posso. Aquilo que está ao meu alcance. Isso, meus irmãos e irmãs, é, também, presença de Deus. Esta presença de Deus, portanto, que se manifesta tanto nos sentimentos que eu sinto, de serenidade, paz interior, de equilíbrio, essa presença de Deus que acontece, também, quando eu me relaciono com o outro, na sociedade, no trabalho, na família. E, a partir daí, então, eu passo a poder entender o outro. E, entendendo o outro, poder ser presença na vida dele, motivando naquilo que ele já é, ou, então, muitas vezes, também, ajudando naquilo que eu preciso. E, ajudando naquilo que eu preciso, eu passo a ser, também, uma expressão de Deus na vida daquela pessoa. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós podemos entender a presença de Deus. E, aí, nós podemos, já, responder a essa pergunta que nós nos fazemos, nesse tempo, realmente, da quaresma. Quaresma, seja, como sentir a presença de Deus? Como poder entender que Deus é presente na minha vida? Outra pergunta que pode, realmente, acontecer, e que posso me fazer, nesse tempo da quaresma, é como escutar a Deus na minha vida? Eu escuto tantas coisas. E, dessas tantas coisas que eu escuto na minha vida, como é que eu posso, realmente, escutar a Deus? E, aí, então, meus irmãos e irmãs, escutar a Deus em nossa vida requer, sobretudo, uma grande atenção. Como eu disse, para poder se escutar verdadeiramente a Deus, eu preciso olhar, eu preciso avaliar a minha vida de fé. Avaliando a minha vida de fé, então, eu vou saber discernir e entender os momentos que Deus fala na minha vida. Como Ele não fala do jeito como nós gostaríamos que Ele falasse, como eu, por exemplo, estou falando com você agora, Ele fala de uma outra forma, e de uma forma mais exigente, que requer uma atenção maior. Uma atenção maior. E, nessa atenção maior que requer, para que eu possa, realmente, escutá-lo, então, é necessário olhar para dentro de mim mesmo, olhar para o meu coração, e, para isso, eu preciso criar um momento. Eu preciso criar uma forma, um lugar, para que, dessa forma, eu possa entender, realmente, essa presença de Deus na minha vida. Nós iremos, ainda, continuar comentando sobre esse segundo aspecto, sobre essa segunda pergunta que nós podemos nos fazer, seja, como escutar a Deus na minha vida. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre esse último tempo, essa última semana da nossa quaresma, como podemos aproveitar esta última semana, que nós estamos vivendo, quinta semana da quaresma. Falamos do aspecto da oração, nos programas passados, ou seja, as dificuldades que eu encontro na oração e os benefícios quando eu consigo fazer, verdadeiramente, uma oração, ou seja, esse encontro e diálogo com o Senhor. Isso, para a minha vida espiritual, é de fundamental importância, porque é a partir da oração que nós podemos dialogar com Deus, podemos entender a Deus, podemos escutar a Deus, e é justamente sobre isso que, agora, nós estamos nos dedicando. A partir do momento que você faz uma experiência de oração e você consegue fazer essa experiência de oração constantemente na sua vida, você, então, vai poder conseguir responder algumas perguntas que, geralmente, são feitas para a minha fé. E que perguntas são essas? São justamente as perguntas como entender a presença de Deus na minha vida, como sentir a presença de Deus na minha vida. Nós falávamos em dois aspectos. Primeiro, do campo do sentimento. Quando eu sinto serenidade, equilíbrio, paz interior, diante das mais variadas situações da minha vida, que muitas vezes requer até mesmo agitação, requer sofrimento, tristeza, angústia, mas se consigo, diante de tudo isso, poder, lá na minha essência, na minha identidade, realmente sentir equilíbrio, serenidade, paz interior, ali Deus está agindo. Mas para não cairmos também no sentimentalismo, porque a fé não é sentimentalismo, é prática também, dessa forma, vivemos a fé do ponto de vista prático, por meio das obras, nós podemos avaliar também a presença de Deus a partir do meu confronto, do meu relacionamento com o outro. Quando eu tenho a capacidade de poder me colocar no convívio dos outros, de poder escutar o outro, de poder conhecer o outro, e a partir daí, escutando e conhecendo, eu posso identificar aquilo que, na verdade, ele precisa, aquilo que, na verdade, ele espera, e eu, quem sabe, na minha vida já serena, com paz interior e equilibrada, eu posso ajudá-lo naquilo que ele precisa. Quantas pessoas que já sentiram a presença de Deus, quantas pessoas que foram direcionadas à fé, quantas pessoas que realmente, na vida, conseguiram entender a religião graças à presença de alguém na sua vida. Nós, por exemplo, nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos a fé por meio dos catequistas, por meio dos nossos pais, precisamos do outro, então, para ser direcionado, e dessa forma, então, a fé pode ser vivida de uma forma prática, ser para o outro presença de Deus. Sendo presença de Deus, meus irmãos e irmãs, então, partimos para a segunda pergunta. A partir do momento em que eu conheço a Deus, que eu sinto a presença de Deus, que eu sei identificar a presença de Deus, agora eu posso me perguntar como escutar a Deus, porque eu sei que Deus fala na minha vida, e se Ele fala na minha vida, como eu posso escutá-Lo, já que Ele não fala do modo como eu estou escutando agora o Padre André, por exemplo. E, meus irmãos e irmãs, claro que é possível, sim, escutar a Deus. E eu dizia, justamente, no bloco passado do nosso programa, que nós, por exemplo, para podermos escutar a Deus, precisamos, antes de tudo, entender a profundidade e a graduação da minha fé. Se eu tenho uma fé baixa, se eu tenho uma fé que realmente está muito pequena no meu coração, pode ser que seja mais difícil escutar a Deus. porque se a minha fé está baixa, se a minha fé está apagada no meu coração e na minha vida, eu tenho a tendência de poder deixar que outras coisas possam tomar conta da minha atenção. Quantos de nós, por exemplo, que nos distraímos na oração, quantos de nós que nos distraímos na missa, quantos de nós que nos distraímos, por exemplo, quando tentamos fazer um pouco de silêncio, tudo isso por quê? Porque eu deixo que outros elementos tomem conta daquele momento que seria próprio da minha fé. Eu deixo que os problemas tomem conta, eu deixo que os meus sentimentos possam tomar conta, sentimentos de preocupação, sentimento de angústia, sentimento de sofrimento, possam tomar conta do meu coração naquele momento que deveria ser dedicado para a minha fé. então aí se torna talvez um pouco mais difícil de poder entender a Deus, sendo que não é impossível porque Deus pode usar também desses meios para falar a nós. Quantos de nós também que já entendemos a Deus um pouco mais a partir de um sofrimento? Quantos de nós que quem sabe chegamos à religião por causa de uma certa aprovação que eu passei na minha vida e que eu recorri a Deus e recorrendo a Deus eu senti que Ele me ajudou e a partir daí eu me senti no compromisso de poder agradecê-Lo por aquilo que Ele fez na minha vida e aí nós entendemos por exemplo as promessas que são feitas e as promessas que são cumpridas no Sírio de Nazaré ou então nas nossas próprias capelas por exemplo as pessoas que deixam as suas plaquinhas de pôr uma graça alcançada tudo isso por quê? porque nós um dia numa aprovação no sofrimento ou qualquer coisa que vivemos em nossa vida nós sentimos a presença de Deus então não é que seja impossível diante de uma situação dessa que vivemos de poder escutar a Deus pode ser que seja um pouco mais difícil ou mais exigente mas nós nos colocamos em caminho e dizemos então que para podermos realmente escutar a Deus é necessário depois que nós vemos a graduação da nossa fé e como a nossa fé está sendo vivida por nós criar um ambiente criar um momento para que eu possa entender a Deus e como criar esse momento como criar esse ambiente justamente quando eu mantenho o compromisso da oração a oração que pode ser feita por meio do silêncio a oração que pode ser feita por meio da liturgia das horas ou dos salmos a oração que pode ser feita também na leitura meditada da palavra de Deus e então nós temos uma metodologia muito interessante e bonita de oração que é a léxio divina a léxio divina que é justamente os quatro passos para que eu possa fazer da leitura da palavra de Deus uma leitura dinâmica que passe da leitura para a ação concreta na minha vida então eu leio a palavra no primeiro passo nesse primeiro passo eu só me preocupo de poder ler e leio duas se for necessário três vezes aquele trecho do evangelho e só me preocupo de ler procurando entender os personagens procurando entender o enredo procurando entender o que se está acontecendo se tem algum ensinamento ou se é um fato descritivo de alguma coisa ou seja eu me preocupo nesse primeiro passo somente de poder ler o segundo passo é aquele de meditar ou seja eu vou procurar então confrontar confrontar os personagens os ensinamentos vou procurar assimilá-los entendê-los o que que significava naquela época dizer isso o que significava aquele personagem quem era aquele personagem o que que aquele personagem estava em busca o que Jesus deu e ofereceu aquele personagem o que Jesus ensinou se eram discípulos se era alguém que estava enfermo se era alguém que ressuscitou que foi ressuscitado por Jesus seja nós podemos encontrar aqui várias e várias formas realmente de podermos meditar portanto aquele trecho do evangelho segundo passo terceiro passo é aquele de contemplar de contemplar seja eu vou agora confrontar aquele trecho da palavra de Deus com a minha vida será que eu me identifico com algum dos personagens será que aquelas palavras que Jesus dirigia aos discípulos que Jesus dirigia a multidão que Jesus dirigia aquela pessoa específica que estava enferma e que foi curada por ele será que aquelas palavras podem servir também hoje para a minha vida será que naquele momento eu estou vivendo uma situação como aquele personagem uma situação de enfermidade ou precisando realmente de um ensinamento para a minha vida estou procurando decidir sobre alguma coisa será portanto que eu posso me identificar com aquele enredo com aquele personagem com as palavras que Jesus está dirigindo aquela multidão aos discípulos e podem ser ditas também para mim posso considerá-las como ditas para mim mesmo esse é o terceiro passo da leitura da palavra de Deus leitura orante da lexa divina portanto a contemplação depois o quarto passo é a oração vou me preocupar justamente de poder fazer uma oração em base aquilo que eu li aquilo que eu meditei e aquilo que eu contemplei e nessa oração portanto é que eu vou ter justamente esse diálogo com Deus a partir da palavra que ele acabou de me mostrar acabou de me apresentar e a partir daí então eu posso responder a segunda pergunta também que nós estamos aqui refletindo como escutar a Deus na minha vida e uma forma privilegiada de podermos escutar a Deus é justamente por meio da sua palavra que está contida na Sagrada Escritura e assim então nós nesse método da lexa divina podemos escutar a palavra de Deus e desses quatro passos que eu dizia para vocês leitura meditação contemplação oração posso acrescentar também um quinto passo que é aquele da ação partir da leitura daquele trecho da palavra de Deus depois de ter feito todos esses passos eu vou escolher um propósito para fazer um propósito vai e não volte mais a pecar por exemplo Jesus diz algumas pessoas que ele curou de repente depois da experiência de cura que eu vivi na minha vida depois da experiência de poder ter recebido a misericórdia de Deus eu posso me perguntar posso também me considerar alguém que foi advertido por Jesus vai e não volte mais a pecar e daí então nós podemos responder essa segunda pergunta como escutar a Deus na minha vida e aquilo que nós falávamos portanto uma das formas de poder escutar a Deus na minha vida é antes de tudo poder olhar para a graduação e profundidade da minha fé a partir do momento que eu identifico como está a minha fé se a minha fé ela está um pouco baixa se ela está desmotivada não é impossível mas se torna um pouco mais difícil e exigente poder escutar a Deus porém não é impossível se a minha fé ela está alimentada se a minha fé está bem se a minha fé está motivada então a partir daí eu posso agora criar aquele momento e aquele ambiente para que na experiência de oração eu possa me colocar diante de Deus e na oração eu posso ser conduzido por diversos métodos para poder escutar a Deus silêncio é até um método também espiritual muito interessante o método do silêncio quando eu faço o silêncio eu tenho oportunidade além de poder escutar a Deus mas escutar a mim mesmo por que escutar a mim mesmo porque se você por exemplo faz uma experiência de silêncio nem que seja por 15 minutos você vai começar a entender o que passa pela sua cabeça portanto a desconcentração quais são os motivos que lhe levam a desconcentrar naqueles 15 minutos de oração e quando você tem a oportunidade de poder identificar o que que lhe desconcentra por exemplo se é uma pessoa se é uma situação se são preocupações você então a partir do momento que identifica tudo isso você traz tudo isso em oração dizendo Senhor eu te coloco essa pessoa que me tirou agora a concentração Senhor eu te coloco agora diante de ti essa situação que eu estou vivendo que por essa situação me tirou um pouco de concentração que deveria ter dedicado a ti te coloco e te ofereço Senhor esse sofrimento que eu estou carregando e que todas as vezes que eu paro eu sinto que dói o meu coração e essa dor me tira realmente a atenção que eu deveria dedicar a tua pessoa deveria dedicar a ti mesmo portanto meus irmãos e irmãs essa é a forma pela qual nós podemos ser conduzidos nessa última semana de quaresma para podermos então nos ajudar a entrar e mergulhar na grande semana santa no tríduo pascal do Senhor que o Senhor vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto